E se você, se você me perder amanhã O que vai ser de você, se você, se você me perder amanhã Se a gente se ver, como vai ser? Será que vai sentir saudade? Será que vai querer me ver? Será que rola só amizade? Ao certo eu não sei bem dizer Quer saber? Queria vontade? Quer saber? Não sei se é verdade Quer saber? Na realidade eu não sei responder Queria vontade? Diria a verdade? Lutaria pro mundo não dar sem você E se você, se você me perder amanhã O que vai ser de você? E se você, se você me perder amanhã O que vai ser se você, se você, se você me perder amanhã? O que vai ser de você? Se você, se você me perder amanhã? Se a gente se ver, como vai ser? Será que vai sentir saudade? Será que vai querer me ver? Será que rola só amizade? Ao certo eu não sei bem dizer Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber se você, se você, se você, se você me perder amanhã? O que vai ser de você? Se você, se você, se você me perder amanhã? O que vai ser se você, se você, se você, se você me perder amanhã? O que vai ser de você? Se você, se você me perder amanhã? O que vai ser se você, se você me perder amanhã? O que vai ser de você? Se você, se você me perder amanhã? Se a gente se ver, como vai ser? E se você me perder amanhã?